Tá sendo ótimo, graças a Deus já estamos com a metade da meta, quase cumprida já. A nossa meta, nós estamos cumprindo o preventivo, mamografia e o PSA. Nós temos 100 preventivos para fazer, 50 mamografias e 80 PSA. PSA a gente já está com a metade já, todos já vieram, a gente tem mais agora as 40 para 20, já estão com fichas preenchidas. Nós temos 50 preventivos, 100 preventivos e 50 mamografias já com a metade já realizado. E até o final do dia, que nós vamos ficar aqui até as 17 horas, nós vamos cumprir a nossa meta, o nosso objetivo é cumprir essa meta. Apesar de ser aqui na Assembleia, o serviço está aberto também à população? Sim, na verdade o nosso objetivo primeiro é a Assembleia, que nós estamos aqui para atender eles. E aí se a gente não cumprir essa meta, que é dos funcionários da Assembleia, aí nós vamos abrir ao público. E após esses serviços aqui, digamos, o ônibus tem uma outra etapa? O ônibus também tem, o ônibus tem agendas aqui nas outras unidades do parque e nós temos também o interior. Vamos estar atendendo agora esse final de semana, nós vamos estar em Laguna Carapã, também com esse projeto da prevenção e até o final de outubro a gente tem as outras agendas aqui nas outras secretarias. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.